Música Estamos informados, desejo a todos um feliz ano novo Música 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 Som da Grátia Som dos Cristos Som da Escritura Música 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 Quem não tem a Cristo não possui o princípio do bem E sua infelicidade não terá fim Ó bendito Jesus, seria melhor não existir do que existir sem ti Jovejie, jovejie, jovejie Jovejie brutal Joveje máis Música A CIDADE NO BRASIL